O problema com os humanos é que... Quando estão perdidos... Eles andam em círculos... Correndo a toda velocidade... Indo a lugar nenhum... O que é que te consome? O que é que eu consumi? Talvez seja a mesma coisa... O que eu consumi? Quem não consumi? Não sei explicar porque isso aconteceu... Essas são as respostas que eu procuro... As respostas que eu preciso... Só agora eu fiz a conexão... Tropa especial... Interface... Dia 10 de abril... Vem... Comigo... Então, vou fazer um vídeo... A minha conta... Eu vou fazer um vídeo... Você pode fazer um vídeo... Eu vou fazer um vídeo... A minha conta...